Jesus está nos ensinando que a Palavra é lançada para todos, a Palavra ela é lançada para todos, não é para alguns, não é o meu papel, não é o seu papel julgar, a rede é para todos, é tudo uma mistura, não podemos separar um do outro, enquanto está na rede, está todo mundo junto, a Palavra é para todos, deixar de pegar o ruim, deixar ou pegar o bom, não é o nosso papel, cabe a nós enfrentar o mar, lançar a rede e pegar todo tipo de peixes, não é o meu papel, não é o papel do líder, não é o papel do obreiro que fica lá na igreja, na porta da igreja barrando, você não vai entrar, não, a Palavra é para todos, o Evangelho é para todos, só que se a gente decidir julgar, Sandro, nós vamos cometer erros, essa é a proposta do Reino, a proposta do Reino é dar oportunidade para todos, infelizmente não é o que acontece muitas vezes, o que acontece muitas vezes, é aquilo que a gente ouviu esses dias aqui desse altar, é o irmão julgando o pecado do outro, porque o pecado que ele comete não é o mesmo que eu cometo, aí sabe o que acontece? Ele fala, ah, fulano está adulterando, mas e você que mente, você que fofoca, você que deve e não paga quem tem que pagar? As consequências sim, são diferentes, mas o pecado dele é tão pecado quanto o seu pecado, eu preciso fazer com que você entenda isso nessa noite, todos nós somos pecadores, o papel de julgar não é meu, não é seu, o papel de julgar é de Deus, o problema é que as pessoas estão olhando para a situação que acontece com o irmão que está do lado, e tem a síndrome de Deus, e esse aí não serve para caminhar comigo, olha o que ele está passando, olha o que ele está vivendo, olha o que ele fez, para de querer saber da vida do outro, para de querer saber o que está acontecendo com o outro, o que compete a vida do outro, compete a ele, o que compete na sua vida, compete a você, não é seu papel julgar, não é seu papel saber o que acontece na minha vida, e não é meu papel saber o que acontece na sua, quem vai julgar os seus pecados, quem vai julgar você, é Deus, e Mateus 7, ele já tinha previsto isso, quando ele falou assim, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês, serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão, entenda o que o texto diz, ele não está falando para julgar o cisco que está no olho, quando você tirar o que está no seu, você pode ajudar o seu irmão.